Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para participar da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. E nessa segunda-feira, a presidenta Dilma participou de encontros bilaterais. A presidenta recebeu no hotel onde está hospedada o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Eles conversaram sobre questões ambientais. Clinton também fez um convite para que a presidenta participe de encontros de líderes da América Latina, promovido pela fundação criada por ele. O evento, que vai discutir soluções para o desenvolvimento sustentável, será em dezembro, no Rio de Janeiro. E também nessa segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, que também vai participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. A espionagem americana foi um dos assuntos em pauta. E nesta terça-feira, a presidenta Dilma abre o evento da ONU, que deve reunir mais de 190 chefes de Estado. O repórter Paulo La Sálvia está em Nova Iorque e tem as informações. A 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas vai ser aberta nesta terça-feira aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O principal assunto é o desenvolvimento mundial depois de 2015. Como já virou tradição desde 1947, na primeira Assembleia Geral, cabe ao presidente do Brasil fazer o discurso de abertura. Como resposta à denúncia de uma suposta espionagem dos Estados Unidos sobre a população e o governo brasileiro, A presidenta Dilma Rousseff vai defender uma internet neutra e uma nova governança global que garanta a privacidade dos governos e dos cidadãos. A presidenta Dilma Rousseff também vai participar, nas Nações Unidas, do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável. O encontro vai fazer um balanço das propostas aprovadas no ano passado na Rio Mais 20 como combate à fome e à miséria e o progresso econômico sustentável. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia. E a NBR vai transmitir ao vivo, direto de Nova Iorque, o discurso da presidenta Dilma Rousseff na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O evento está previsto para começar às 10 horas da manhã desta terça-feira, no horário de Brasília. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.